O Rei do Baião é o homenageado desta noite na abertura do Carnaval do Recife. A cidade espera receber um milhão e meio de turistas e muitos já estão concentrados no Marco Zero da cidade. Vamos até lá ao vivo conversar com a repórter Adriana Simiro. Boa noite, Adriana. Quem vai passar por aí nesta noite de Carnaval? Boa noite, William. Boa noite a todos. Nesse momento, a gente está em um pequeno intervalo entre os shows aqui do Marco Zero, mas acabaram de deixar o palco os mais de 700 batuqueiros das 11 nações de Maracatu. Também passaram por aqui Fafá de Belém, Elva Ramalho, Naná Vasconcelos. E a próxima atração é de um dos grandes homenageados desta noite, o Maestro Spock. O outro grande homenageado é o Clube Carnavalesco Bola de Ouro. Essas são algumas das atrações, das mais de mil atrações, que serão apresentadas nos 63 polos culturais montados aqui na capital pernambucana. Uma delas é o Galo da Madrugada, o maior bloco carnavalesco do mundo. Veja na reportagem de Germano Rodrigues. Quem passa pelo centro do Recife já vê de longe o Galo montado na ponte do Arte Coelho. Este ano, o Galo vem de preto e amarelo e carrega um saxofone dourado. Uma homenagem ao Maestro Spock e ao Clube Bola de Ouro, que comemora 100 anos de fundação. Olhando aqui debaixo, dá pra ver que o Galo Gigante faz jus ao nome. Ele tem 27 metros de altura e 33 toneladas. E vai ficar assim, imponente, aqui no centro do Recife, chamando a atenção de quem passa por aqui até o fim do Carnaval. Muito importante você estar aqui marcando presença num festival maravilhoso desse. Amando, muito bom, viu? Recife tá de parabéns. Muita emoção. Gente, quando vocês puderem, venham ver. Criado 36 anos atrás, o Galo da Madrugada é considerado o maior bloco de Carnaval do mundo e arrasta multidões de foliões no sábado de Carnaval. Mas muitos não aguentaram esperar e caíram no frevo hoje mesmo. Divaldo trouxe a pequena Isadora de apenas um ano e seis meses para conhecer o Galo. Pra ele, o amor à cultura pernambucana começa cedo. Tem que aproveitar, né? De pequena aí, com muita alegria e muita paz nesse Carnaval. Bom, e a partir de amanhã, a TV Cultura, em parceria com a TV Nova Nordeste, transmite todos os shows aqui do Marco Zero ao vivo pra você. Se você quiser conferir a programação completa, é só entrar no nosso site, cemais.com.br. Carnaval é cultura. Muito obrigado, Adriana. Bom Carnaval. A maior rede social do mundo vai construir uma cidade só para os internautas nos Estados Unidos. A cidade Facebook vai ser construída num terreno de 800 mil metros quadrados no Vale do Silício, na Califórnia. A empresa planeja juntar as terras a outras propriedades na área e colocar tudo o que tem numa cidade. Os moradores serão os integrantes da rede social e os funcionários do Facebook. Toda a cidade será ligada por computadores e sistemas de redes sociais 24 horas por dia. O Facebook já tem um complexo de 11 prédios que acomodam 3.600 funcionários. A ideia de integrar a empresa a seu público não é nova. Na Inglaterra, uma fábrica de sabão e uma de chocolate criaram cidades inteiras para acomodar funcionários e parentes. O resultado foi o crescimento da região e o aumento do rendimento da empresa. Senhores, o jornal chegou ao fim para vocês irem logo para o Carnaval divertir. Já estou com fantasia previamente rasgada para rasgar em lugares que não ofendam, digamos, a moral pública. E amanhã eu estarei no Sambódromo. Muito bem. Vamos assistir. Paulo Saldiva, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Bom Carnaval. Um prazer estar aqui. Roberto, eu mando boa noite, bom Carnaval para você. Boa noite, bom Carnaval a todos. Um dos principais destinos do Carnaval, Salvador celebra os 30 anos da Xemusic. Um ritmo que começou com Luiz Caldas e se tornou internacional. A gente se despede com a reunião dos principais intérpretes de Axé nesses 30 anos de sucesso. Uma boa noite para você e um excelente Carnaval. Não perca amanhã às 9 da noite o Jornal da Cultura, edição de sábado. Salvador, Bahia, território africano, Bahia não sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é nordeste, cabra da peste, sada e batucador. Quem foi seu mestre, cabra da peste, cabra da peste, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé no suor do bolso. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, uma vacuna densa, mais cinquenta.